Na noite desta segunda-feira rolou o jogo da discórdia e os participantes tem que falar adjetivos para os outros. E Fiuk começa dizendo que Juliette é possessiva e troca Sara e Juliette de posição. Caio diz que Gilberto é confuso e troca por João Luiz por Thaís. Arthur diz que Juliette é irônico e troca Camila de Lucas e Vitube de lugar. Thaís diz que Rodolfo é preguiçoso e troca a Pocah e Camila de Lucas. Gilberto diz que Sara é sensual e troca Carla Dias e Arthur. Vitube diz que Camila de Lucas é ambiciosa e troca Thaís e João de lugar. Juliette diz que João é esperto e troca Fiuk e Rodolfo de lugar. Camila de Lucas diz que Thaís é dramática e troca Thaís e Vitube de lugar. Sara diz que Juliette é sem noção e troca Vitube com Rodolfo. João Luiz diz que Arthur é ciumento e troca Fiuk e Sara de lugar. Rodolfo diz que Juliette é frágil e troca Thaís e João de lugar. Carla Dias diz que Gilberto é barraqueiro e troca Arthur e Camila de Lucas de lugar. Pocah diz que Juliette é indecisa e troca Arthur com Carla Dias. Vitube e Pocah são as finalistas para disputar o carro. Uma das duas vai ganhar esse carro, galera. E Pocah ganhou o carro. E aí, galera, você gostou que Pocah ganhou? Comente aí, se inscreva no canal e dê seu like. Valeu e até o próximo vídeo.